Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo fazendo um comentário sobre a exortação apostólica do Papa Francisco Alegria do Evangelho Depois de termos feito uma introdução comentando a própria introdução do Papa Francisco falando sobre o que significa essa alegria do Evangelho o que significa o encontro pessoal com Jesus Cristo que provoca essa alegria e portanto a comunicação que nós fazemos dela essa comunicação que é a todos e portanto é um convite que se faz a todos ninguém está excluído desta alegria e de viver essa alegria para que dessa forma seja uma identidade própria de cada um de nós essa alegria aqui comunicada portanto é uma característica de missão essa missão que o Papa constantemente está nos chamando a atenção o fato de sairmos de nós mesmos para ir ao encontro do outro Nós então estamos vendo aqui meus irmãos e irmãs que o Papa então já no primeiro capítulo que nós estamos comentando a transformação missionária da igreja falávamos no programa passado de uma igreja em saída que é o primeiro ponto nos parágrafos 20 a 23 da exortação apostólica você que quer nos acompanhar então você pode nos acompanhar tendo o texto na íntegra por meio do site do Vaticano também o texto está disponível nas livrarias católicas e dessa forma nós temos então e você pode acompanhar conosco esse texto para que assim a reflexão também possa sempre suscitar em nós aquilo que é a profundidade das palavras do Papa Francisco falávamos então de uma igreja em saída como o próprio Papa nos fala no parágrafo 20 a 23 e que comentávamos depois que esse movimento de saída ou seja para falarmos de missão é necessário saímos de nós mesmos significa o envolvimento da realidade nós saímos nos envolvemos na realidade do outro nós acompanhamos a realidade do outro festejamos a realidade que nós nos encontramos e dessa forma isso provoca uma necessidade também de conversão e concluímos falando então de uma renovação eclesial inadiável como diz o Papa que significa já então nos parágrafos 27 a 33 essa renovação eclesial inadiável nos fala portanto o Papa Sônio com uma opção missionária capaz de transformar tudo para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem, toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais a evangelização do mundo atual que a autopreservação fiquemos atentos naquilo que o Papa está aqui nos dizendo porque já é um aspecto bem prático também para as nossas comunidades naquilo que nós vivemos olha só Sônio como opção missionária é capaz de transformar tudo uma opção missionária de cada um de nós faça opção de poder na missão transformar tudo aquilo que diz respeito ao modo pelo qual eu devo viver esta vida para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem, toda a estrutura eclesial se torne um canal proporcionado mais a evangelização do mundo atual que a autopreservação a reforma das estruturas que a conversão pastoral exige só se pode entender neste sentido fazer com que todas elas se tornem mais missionárias que a pastoral ordinária em todas as suas instâncias seja mais comunicativa e aberta que coloque os agentes pastorais em atitude constante de saída e assim favoreça a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade como dizia João Paulo II aos bispos da Oceania toda a renovação da igreja há de ter como alvo a missão para não cair vítima de uma espécie de introversão eclesial ou seja, nós estamos vendo aqui a insistência do Papa no que diz respeito a adequarmos as nossas estruturas eclesiais nossas estruturas pastorais nesta saída que é provocada justamente pela motivação missionária se eu sou comprometido missionariamente se quero transmitir essa alegria que eu vivo eu preciso estruturar tudo aquilo que diz respeito às pastorais, às comunidades a vida da igreja nesta saída em direção ao outro para que dessa forma então aqui o Papa no parágrafo 28 irá nos dizer a paróquia não é uma estrutura caduca precisamente porque possui uma grande praticidade pode assumir formas muito diferentes que requerem a docilidade e a criatividade missionária do pastor e da comunidade embora não seja certamente a única instituição evangelizadora se for capaz de se reformar e adaptar constantemente continuará a ser a própria igreja que vive no meio das casas de seus filhos e das suas filhas isto supõe que estejam realmente em contato com as famílias e com a vida do povo e não se torne uma estrutura complicada separada das pessoas nem um grupo de eleitos que olham para si mesmos olha o que o Papa está nos dizendo de uma maneira interessante olhando para a figura da paróquia hoje a paróquia não é uma estrutura caduca a paróquia na sua plasticidade que ele diz ela pode assumir formas muito diferentes que requerem docilidade e criatividade missionária do pastor e da comunidade portanto, vê quais são as estruturas qual é a realidade que nós nos encontramos para que dessa forma se encontre algo que possa chegar ao coração de todas as pessoas daí ele está dando algumas orientações ou seja, primeiro, a paróquia é presença eclesial no território é presença eclesial no território mas é claro, a paróquia não sendo a única instituição evangelizadora se for capaz de se reformar e adaptar constantemente continuará a ser a própria igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas a própria igreja no meio das casas dos seus filhos e filhas então, pensemos na igreja, na paróquia em meio àquela comunidade, àquela realidade onde ela pertence e a partir daí isto supõe que esteja realmente em contato com as famílias e com a vida do povo em contato com as famílias a primeira orientação que aqui eu consideraria do Papa Francisco além das várias orientações que ele já dá no que diz respeito a uma visão de paróquia a uma visão de igreja a primeira de estarem, portanto, presentes presente nas famílias em contato com as famílias e com a vida do povo e não se torne uma estrutura complicada separada das pessoas nem um grupo de eleitos que olham para si mesmos a paróquia é presença eclesial no território âmbito para a escuta da palavra o crescimento da vida cristã o diálogo o anúncio a caridade generosa a adoração e a celebração através de todas as suas atividades a paróquia incentiva e forma os seus membros para serem agentes da evangelização é comunidade de comunidades santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar e centro de constante envio missionário temos, porém, de reconhecer que o apelo à revisão e renovação das paróquias ainda não deu suficientemente fruto tornando-as ainda mais próximas das pessoas sendo âmbitos de viva comunhão e participação e orientando-as completamente para a missão essas orientações, portanto, o Papa está aqui dizendo no que diz respeito ao modo pelo qual nós devemos ver essa renovação eclesial inadiável então nós percebemos que, de fato ele está centralizando na figura da paróquia o que significa a paróquia desse ponto de vista e daí, então, ele, no parágrafo 29 está nos dizendo que as outras instituições eclesiais comunidades de base, pequenas comunidades movimentos e outras formas de associação são uma riqueza da igreja que o Espírito suscita para evangelizar todos os ambientes e setores frequentemente trazem um novo ardor evangelizador e uma capacidade de diálogo com o mundo que renovam a igreja mas é muito salutar que não percam o contato com esta realidade muito rica da paróquia local e que se integrem de bom grado na pastoral orgânica da igreja particular esta integração evitará que fiquem só como a parte do evangelho e da igreja ou que se transformem em nômades sem raízes então o Papa nos falou da paróquia uma paróquia que é a presença da igreja no meio da casa dos seus filhos e filhas a igreja que é este âmbito da escuta da palavra de Deus e deve favorecer para isso a paróquia agora na paróquia nós temos os movimentos pastorais que fazem parte também de uma proporção maior de uma realidade maior da igreja aqui ele está dizendo que dessa forma então as instituições eclesiais as comunidades de base pequenas comunidades, movimentos e outras formas de associação são uma riqueza para a igreja e que portanto devem, frequentemente trazem o novo ordem evangelizador e uma capacidade de diálogo com o mundo que renova mas é muito salutar que não percam o contato com a realidade muito rica da paróquia local realidade muito rica porque justamente aqui em sentido não é a riqueza material mas a realidade muito rica que o Papa aqui está dizendo é justamente a realidade onde podemos ver na paróquia o reflexo das várias comunidades das várias expressões culturais das várias expressões históricas que nós podemos entender daí então é claro que uma comunidade um movimento uma associação uma pastoral deve estar ligada à paróquia local para que dessa forma então se evite que fiquem só com uma parte do evangelho e da igreja ou que se transformem em nômades sem raízes o Papa fala cada igreja particular no parágrafo 30 porção da igreja católica sob guia do seu bispo está também ela chamada a conversão missionária ela é o sujeito primário da evangelização enquanto é a manifestação concreta da igreja num lugar da terra e nela está verdadeiramente presente e opera a igreja de Cristo uma santa católica e apostólica o Papa falou da paróquia ou seja, dessa renovação constante então que se deve fazer aqui na eclesial na paróquia nas pastorais associações e movimentos não perder de vista a visão da paróquia e é claro daí também a igreja local ou seja, as nossas dioceses arquidioceses onde a igreja está presente daremos continuidade a essa reflexão da exortação apostólica do Papa Francisco Alegria da Fé voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo fazendo uma reflexão e um comentário sobre a exortação apostólica do Papa Francisco Alegria do Evangelho estamos falando já no primeiro capítulo no que diz respeito ao fato então de podermos ver uma renovação eclesial inadiável onde nos dava o Papa Francisco algumas orientações dessa renovação eclesial no âmbito da paróquia no âmbito das comunidades movimentos associações que pertençam a essa paróquia nos falou agora sobre o que diz respeito portanto aquilo que é a igreja particular ou seja a diocese ou as nossas arquidioceses é o sujeito primário ele nos fala aqui da evangelização enquanto é a manifestação concreta da única igreja num lugar da terra onde verdadeiramente está presente a igreja de Cristo um na santa católica e apostólica agora no parágrafo 31 o Papa Francisco fala sobre a figura do bispo caso os bispos que são aqueles responsáveis pelas dioceses nossas igrejas locais ele diz o bispo deve favorecer sempre a comunhão missionária na sua igreja diocesana seguindo o ideal das primeiras comunidades cristãs em que os crentes destiniam um só coração e uma só alma para isso às vezes pôr-se à frente para indicar a estrada e sustentar a esperança do povo outras vezes manter-se-a simplesmente no meio de todos com a sua proximidade simples e misericordiosa e em certas circunstâncias deverá caminhar atrás do povo para ajudar aqueles que se atrasaram e sobretudo porque o próprio rebanho possui o olfato para encontrar novas estradas é interessante aqui o que diz respeito a figura do bispo como aquele que é responsável pela diocese é um programa que o Papa está oferecendo primeiro favorecer a comunhão depois indicar a estrada e sustentar a esperança do povo ser uma presença e caminhar atrás do povo no meio do povo para ajudar aqueles que se atrasaram e muitas vezes dessa forma promover uma comunhão dinâmica aberta e missionária e daí então dado que sou chamado diz o Papa no parágrafo 32 a viver aquilo que peço aos outros devo pensar numa conversão do papado e aqui ele está falando do próprio Papa então da figura do Papa dele mesmo compete-me como bispo de Roma permanecer aberto às sugestões tendentes a um exercício do meu ministério que o torne mais fiel ao significado que Jesus Cristo pretendeu dar-lhe e as necessidades atuais da evangelização O Papa João Paulo II pediu que o ajudasse a encontrar uma forma de exercício do primado que sem renunciar de modo algum ao que é o essencial da sua missão se abra a uma situação nova Pouco temos avançado neste sentido Também o papado e as estruturas centrais da Igreja Universal precisam de ouvir este apelo a uma conversão pastoral O Conselho Vaticano II afirmou que a semelhança das antigas igrejas patriarcais As conferências episcopais podem aportar uma contribuição múltipla e fecunda para que o sentimento colegial leve aplicações concretas mas este desejo não se realizou plenamente porque ainda não foi suficientemente explicitado no estatuto das conferências episcopais que as considerem como sujeitos de atribuições concretas incluindo alguma autenticidade a uma autêntica autoridade doutrinal uma centralização excessiva em vez de ajudar complica a vida da igreja e a sua dinâmica missionária dessa forma então nós estamos vendo meus irmãos e irmãs que o Papa fala de uma renovação das estruturas partindo desde a figura da paróquia das associações pastorais comunidades que pertencem à vida da paróquia depois falando da figura da igreja local como o âmbito por excelência da evangelização na realidade onde ela se encontra falava da figura do bispo bispo como essa referência de unidade estando no meio do povo a indicar caminho estando à frente do povo e também atrás do povo para ajudar aqueles que se atrasaram aqueles que se atrasam para que possam também caminhar junto conosco e falando até mesmo da própria figura do Papa ou seja como é que o Papa e hoje ele deve exercer esse ministério papal também respondendo aos desafios que hoje nós nos encontramos e daí ele fala que tudo isso pode ser feito e deve ser feito a partir do evangelho então já no parágrafo 34 desse primeiro capítulo em que fala da transformação missionária da igreja tudo devemos fazer a partir do evangelho diz o Papa então no parágrafo 34 se pretendemos colocar tudo em chave missionária isso aplica-se também a maneira de comunicar a mensagem no mundo atual com a velocidade das comunicações e a seleção interessada dos conteúdos feitas pelos meios de comunicação a mensagem que anunciamos corre mais do que nunca o risco de aparecer mutilada e reduzida a alguns dos seus aspectos secundários então o Papa está nos dizendo aqui sobre um perigo que nós podemos correr que é aquele de evangelizar aquele de falar de dizer sobre a mensagem cristã porém no risco hoje de uma seleção dos mais média de poder termos um evangelho de termos uma mensagem de fato mutilada e reduzida como diz o Papa a alguns aspectos secundários consequentemente algumas questões diz o Papa que fazem parte da doutrina moral da igreja ficam fora do contexto que lhes dá sentido o problema maior ocorre quando a mensagem que anunciamos parece então identificada com tais aspectos secundários que apesar de serem relevantes por si sozinhas não manifestam o coração da mensagem de Jesus Cristo portanto convém-se realistas e não dá por suposto que os nossos interlocutores conheçam o horizonte completo daquilo que dizemos ou que eles podem relacionar o nosso discurso com o núcleo essencial do evangelho que lhes confere sentido beleza e fascínio aqui o Papa está dizendo que um dos principais desafios que nós nos encontramos hoje na evangelização de respeito ao modo pelo qual muitas vezes podemos nos atentar apenas aos aspectos secundários e condicionados da palavra de Deus sem vê-las no âmbito do seu contexto maior e muitas vezes as questões que estão relacionadas à vida da igreja são vistas por meio desses aspectos secundários e não ao contexto geral que nós entendemos por isso aqui está chamando a atenção justamente para o fato de que devemos estar atentos então a essa realidade então o Papa diz uma pastoral em chave missionária não está obsessionada pela transmissão desarticulada de uma intensidade de doutrinas que se tentam impor a força de insistir quando se assume um objetivo pastoral em um estilo missionário que chegue realmente a todos sem exceção nem exclusão o anúncio concentra-se no essencial no que é mais belo mais importante mais atraente e ao mesmo tempo mais necessário a proposta acaba simplificada sem com isso perder profundidade e verdade e assim se torna mais convincente e radiosa então dessa forma que o Papa está nos dizendo aqui que uma pastoral em chave missionária não está obsessionada pela transmissão desarticulada de uma imensidade de doutrinas que se tentam impor a força de existir ou seja se deve ter um objetivo pastoral se deve ter uma forma de poder entender que a articulação da comunicação do Evangelho está em base a um objetivo que nós devemos viver e portanto ele está dizendo aqui que tudo é resultado realmente de uma articulação e do fato de podermos entender como diz o próprio Papa no parágrafo 36 todas as verdades reveladas procedem da mesma fonte divina e são acreditadas com a mesma fé mas algumas delas são mais importantes por exprimir mais diretamente o coração do Evangelho neste núcleo fundamental nós então vamos vendo aqui que de fato o que sobressai no núcleo fundamental do Evangelho é a beleza do amor salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo morto e ressuscitado neste sentido o Conselho Vaticano II afirmou que existe uma ordem ou hierarquia de verdades da doutrina católica já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente isto é válido tanto para os dogmas da fé como para o conjunto dos ensinamentos da igreja incluindo a forma a doutrina moral daí então o Papa está nos falando sobre a certeza de que se nós temos uma organicidade uma ou seja organização naquilo que diz respeito ao modo pelo qual eu vivo a evangelização e faço evangelização aos outros ele conclui essa parte portanto dizendo tal como existe uma unidade orgânica entre as virtudes que impede de excluir qualquer uma delas do ideal cristã assim também nenhuma verdade é negada não é preciso mutilar a integridade da mensagem do evangelho além disso cada verdade entende-se melhor se a colocarmos em relação com a totalidade harmoniosa da mensagem cristã e nesse contexto todas as verdades têm a sua própria importância e iluminam-se reciprocamente então isso quer dizer para nós o que? quando nós anunciamos a palavra de Deus em tudo parte do evangelho tudo parte daquilo que nós entendemos da palavra de Deus para a nossa vida do dia a dia e esse evangelho não deve ser vivido de uma maneira de uma forma mutilada mas se deve anunciar tudo aquilo que é a verdade na doutrina que nos foi confiada na tradição apostólica dessa forma então meus irmãos e irmãs nós concluímos essa reflexão da primeira parte do primeiro capítulo da exaltação apostólica onde o Papa está nos dando algumas orientações necessárias para a nossa vida do dia a dia que esta bênção possa ser concedida a você para que dessa forma então a luz do evangelho na expressão cotidiana daquilo que ele se apresenta a nós possa de fato entender o que de fato nós vemos e anunciamos da palavra de Deus o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém